1, 2, 3 e... Parabéns pra você, nossa data querida Muitas felicidades, todos os anos de vida Parabéns pra você, nossa data querida Muitas felicidades, todos os anos de vida Toma essa, toma essa, toma essa, toma essa Que grandão? Continua aí! Quando vocês chegarem à minha idade, tirarem, eu quero que vocês cantem Agora é essa que vai soprar.